Wagner Carvalho, bom dia, sou de Poços de Calda, Minas Gerais. As minhas videiras mais novas brotaram todas antes da hora devido ao clima. Vai interferir a poda de produção deste ano? Não. E também, se posso usar o alho para ajudar a acordar a gema recém-encherada? Sim, sim. Essa brotação que ele teve, todo mundo teve abril e maio, foi aquela que ele veio no Nico, deixou tudo doido, não é problema. Ele vai podar normalmente fim de julho, que a região dele também é fria no inverno. E o resto segue normal, não vai acontecer nada de errado, porque brotou abril e maio, brotou de todo mundo. Ela está parando agora, fala. Mas ele fala a gema do broto, hein? Ele fala a gema do broto, da planta recém-encherada. Então vamos lá, vamos voltar. Não, lê outra vez então, o que que é? As minhas videiras mais novas brotaram todas antes da hora devido ao clima. Foi. Vai interferir na poda de produção deste ano? Não, não vai interferir em nada. Posso usar o alho para ajudar a acordar a gema recém-encherada? Deve usar o alho como quebra-dormência. Depois que ele podar, ele vai purificar com o alho. Não, não tem quebra-dormência. Não, não, não. Não há necessidade. No cinto pulveriza, enxertou. Presta atenção. Quero entender se ele enxertou, ele quer pulverizar? Ou ele podou a muda novinha e lhe quer colocar quebra-dormência? Ele não explica isso. Eu não sei responder. Ele quer pulverizar. Eu não sei responder. Ele precisa completar. Mas ele quer pulverizar onde é? O que eu entendi... Não, se ele enxertou e quer pulverizar, não. Não. Não se faz isso. Se é isso que ele está entendendo, não. Ele vai perguntar o que é. No caso, inclusive o meu, de as americanas, aconteceu esse fenômeno de brotão. Brotou muito abrir maio. Foi todo mundo. É o caso de muita gente por aí. Todo mundo. Então, não poderíamos aproveitar essa brotação e retardarmos ao máximo? Porque aproveitaríamos mais essa fotossíntese e... Não, não dá para retardar só porque. Não somos nós que mandamos. Se o clima esquentar muito, julho, agosto, setembro, esquentou, esquentou, as gemas de trás vão acordar. Você não segura a planta. Não. Se mudar o clima para calor, se vier um calor grande, julho para agosto... E se não vier? Normalmente vem, né? A não ser que faça frio julho, agosto todo. Isso aconteceu. Se vier o frio fora da época, vamos ver como a planta vai se cortar. Então, temos que ir de acordo com o clima. O clima. Porque a planta vai acordar quando aumentar a temperatura. Você queira ou não queira. Há quem vai é isso? Não, não dá pra ficar. Não. É isso aí pra ficar o tipo. Não é ruim de ver que fosse igual. Sim. Uma apagalia.